No feriadão do dia dos finados, a expectativa é de que mais de 100 mil veículos passem por aqui pela Estrada do Coco. Os dias com maior fluxo são quinta-feira à tarde e a volta no domingo. Para os motoristas com destino a Salvador, a via metropolitana é uma ótima alternativa para fugir do tráfego concentrado em Lauro de Freitas. Não esqueça de utilizar os faróis e o cinto de seguranças pode salvar vidas. Se beber, não dirija. Legenda Adriana Zanotto